Cinco coisas que você tem que saber sobre o Templo de Dendera, um dos mais preservados e mais incríveis do Egito. Vem comigo que eu vou te contar. A construção do Templo de Dendera começou no final do período pitolomaico, por volta do ano 54 a.C. O templo é famoso por sua impressionante arquitetura e por abrigar um dos mais bem conservados tetos astronômicos do Egito Antigo. Esse é o templo mais preservado em cores do Egito. Por aqui você vai encontrar muita informação, principalmente se você gosta de astrologia, porque eles falam bastante sobre as situações do ano, as representações das estrelas, os signos. Esse aqui é o corredor principal, que tem muitas imagens aqui no templo. E uma curiosidade, desse lado você tem os primeiros seis meses do ano e desse outro lado você tem o restante. E como é que a gente sabe disso? Por conta dos signos que estão pintados ali em cima. Vamos lá ver. Ainda de novo no corvo aqui, dá para ver outro signo aqui, leal. Quem é o leão aqui, gente? Olha ali o signo de leal. Aqui também o signo do escorpião. Estão vendo o escorpião aqui? Ó, aqui escorpião, aqui libra, gêmeos, ali... Cadê, 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 cadê? Leão aqui. O Templo de Dendera foi construído em homenagem a Ato, que é representado por uma vaca. Ela representava a alegria, o carinho, a música. E ela que cuidou de Horus quando o Ísis precisou fugir, enfim, por conta da perseguição do Sete e tudo mais. Então esse é um tempo muito importante e um tempo dedicado a ela. Infelizmente, o Templo de Dendera foi muito vandalizado com muitos cristãos, porque eles acreditavam que aqui os desenhos eram altos pagões, né? Então você consegue ver algumas imagens danificadas e também fumaça. Eles botavam fogo aqui e acabavam pegando a fumaça nas imagens. Mas o governo egípcio fez um super trabalho aí nos anos 2000 pra limpar as imagens, as pinturas, com o tipo de cola que eles deixavam por alguns meses. E quando eles tiravam, eles limpavam a fumaça preta e ficavam as obras originais. Aqui dá pra ver ainda um pouco dessa fumaça preta. Olha só. Agora vamos entrar pra parte mais funda do Templo. No último dia do ano velho, conforme o super andando, hoje é dia 19 de julho, como sabe, ano novo, que é dia 18 de julho, carregavam as estatutas do casal, e pela escada chega lá no segundo andar, onde tem um quarto, chamado o quarto da transfiguração da deusa Ator com ouros. Por um dia, recebendo os raios do sol, não, mas não eram qualquer raios, era a energia solar do Deus Ra, o pai dos deuses, dos dois, era suficiente para serem revitalizadas as estátuas, e, portanto, o Egito, por outros 364 dias. Aqui é a mangueira, aqui parece uma mata bem feita. Aqui é um vaso, e dentro do vaso tem o incenso. Aqui é o fogo. Tá vendo o isqueiro? Não, tipo o isqueiro na mão. Ele joga aqui, acende fogo, o fogo pega aqui no incenso. Aqui é a fumaça do incenso. Nessa sala tem um detalhe muito legal. Aqui no Egito Antigo eles construíam os tempos, e muitas vezes o faraó morria antes do tempo ficar concluído. Então eles tinham os cartuchos vazios, que eram cartuchos esperando o nome do próximo faraó, mas infelizmente não teve outro faraó e ficou vazio, devido à invasão dos muçulmanos, dos cristãos, enfim. Então, finalizou por aqui, não teve faraó para colocar aqui. Ó, cartucho vazio, cartucho vazio, vazio. Tudo vazio dessa parede. O seu ingresso aqui no Tempo de Dendera vai dar direito a visitar os três andares do templo. O primeiro, que é subterrâneo, onde tem as famosas lâmpadas, que é uma imagem muito famosa. Esse onde eu estou agora, que é o segundo andar, e tem o terceiro andar com terraço, que a gente vai lá agora visitar. Olha, é muito apertadinho. Ó o teto aqui, ó o tamaninho de caral. A caral não é tão alta, a caral é mediana, estatura mediana. 1,62. Os degraus são todos assim, você pode ver o desgaste, ó, de pisar neles. Consegue ver cores até hoje, que é o azul. Esse templo é bem azul, bem azul mesmo. E uma observação, a escada, ela não é reta. É uma escada que vai fazendo tipo um caracolzinho assim. Que não é um caracol, acho que é quase um retângulo, um quadrado, não sei porque ela vem assim. Faz sentido, porque você cansa menos subindo assim do que subir em linha reta, eu acho. Porque os degraus são menorezinhos, sabe? Não sei se isso faz sentido, mas eu acho que faz. Chegamos no terceiro andar. Esse aqui é um mini templo. Vocês podem ver que ele é aberto, e ele sempre foi assim. Isso porque era o lugar onde eles faziam uma cerimônia de ano novo. Pra vir aí urar, iluminar, gerar energia aí, né? Abençoar o ano todo. Então, um dia do ano era suficiente aí, pra você ter energia pros outros 365 dias. Só um detalhe, o chão aqui era inclinado. Levemente inclinado pra baixo. Isso porque se chovesse, o que era raro, mas acontecia, a água podia escorrer e cair aqui por esse buraco aqui, ó. Que sai lá do lado de fora do templo. Olha o buraquinho lá embaixo. Olha aqui, olha aqui, os urbias com os roscopos todos do templo de Dendera. Que começa aqui com um marco de forma de ondas. Aqui havia outro marco. E sustentavam o tipo como se fosse a galáxia toda. Aqui continua. Em 1820, os franceses chegaram aqui e tiravam o zódico original. Está hoje no Museu de Louvre, na França. E fizeram outra réplica e queimavam para enganar os guardas, os egípcios, para não saber. Isso aqui, réplica. Leão. Leão. Agora reparem a escada de descida, uma rampa reta. Gente, eles eram geniais, sério. Ao redor do ex-principal, você encontra 12 quartos. E cada quarto desse, eram quartos usados pelos sacerdotes para guardar as oferendas que eles recebiam no ano novo. E todos os quartos, ó, são muito bonitos. E tem um aqui em especial. Olha só, sorry. E tem um aqui em especial que é bem colorido. Ó. Eu acho que eles estão restaurando. Esse aqui é o esconderijo no tempo de Dendera. Vamos entrar. Olha. Mirtes. Olha, gente. Meu Deus, tá muito quente. Nossa, olha o peitinho com a tetinha. Olha o sorrisinho maroto. Uau. Olha só a textura disso. O detalhe, a riqueza de detalhe. Caceta. Que coisa mais linda. E essa é a famosa imagem da lâmpada que todo mundo comenta. O que será isso, gente? Porque parece muito uma flor com a haste dentro da flor, né? E eles meio que usavam pra combustão, não sei. Parece uma cobra. É uma flor com cabeça de cobra. Ó. Parece uma cobra isso. É uma cobra. Olha aqui o olhinho. Nossa. Ó. Eita. Eita. E aí, gente, curtiram? Esse templo é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre que volto aqui, fico emocionada pela alguma coisa diferente. Tem muita informação, muitas cores, muitos desenhos. Muito obrigada, MacTube Travel. Muito obrigada, Abidala, que é o meu guia oficial aqui. E se você quiser viajar comigo, quiser vir pro Egito nessa expedição incrível e exclusiva, o meu roteiro, gente, é super especial. E você não encontra em outras agências, não. Então, é só você clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição, deixar seu nome, seu e-mail e seu telefone, que assim que meu próximo grupo for anunciado, você vai receber tudo no seu e-mail. Ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.